Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio. que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma, medo, raiva, defesa, julgamento, depressão e etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando-lhe, atribuindo-lhe o erro e etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Enquanto as duas partes foram dominadas, e quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado, então, no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma reprodução involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá, então, identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer as suas emoções, e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador, essa consciência não nega o sofrimento e, mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço através da porta que acabou de ser aberta. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres o tempo todo. As contas de amanhã não são um problema A degeneração do corpo não é mais um problema A perda do agora é o problema Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento Perder o agora é perder o ser Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica tanto no passado quanto no futuro Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical de uma vez por todas Quando isso acontece, normalmente através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso O simples saber já é a presença Mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez Depois, com uma frequência cada vez maior você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença oscilamos periodicamente de um lado para o outro entre a consciência e a inconsciência entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente Perdemos-o agora várias vezes, mas retornamos a ele Por fim, a presença se torna um estado predominante A maioria das pessoas nunca vivencia a presença Ela acontece apenas de modo breve e acidental em raras ocasiões sem ser reconhecida pelo que é Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência mas somente entre diferentes níveis de inconsciência Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções Nossas reações, desejos e aversões É o estado normal da maioria das pessoas Neste estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade Mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo como uma espécie de estática ao fundo Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo como o zumbido do ar-condicionado até ele parar Quando isso acontece, de repente, ocorre uma sensação de alívio Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos Em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável Se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência E tudo o que se obtém, sob essa influência, traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda Ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal Quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior Tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida Ou um conflito numa relação A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum Da qual difere na intensidade, mas não na espécie Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é Cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal Quando essa resistência se intensifica, através de algum desafio ou ameaça ao ego Faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sobre a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão e etc A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa O melhor indicador de nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente E uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo O sonho do nível da inconsciência comum se transforma então em um pesadelo Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como por exemplo Quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém Certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal Será dominado por uma reação que é sempre em última análise, alguma forma de medo E empurrado para uma inconsciência profunda Esses desafios são os seus testes Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência E não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns Porque quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo É assim que se aumenta o poder de presença Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver Do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz Que coisa incrível né gente A mesma situação A mesma situação que vai ocorrer na sua vida Se você estiver consciente do momento presente Vai te dar um plus Vai ser um exercício de aumento dessa consciência no momento presente E se você estiver ali na inconsciência comum E se manter nessa condição A mesma situação te leva pra baixo É incrível isso Isso aí só prova pra gente que Quanto mais a gente vive as experiências É realmente a nossa própria mente que cria o mundo A situação onde a gente vive né Que possamos elevar o nosso nível de consciência Valeu, um grande abraço a todos Até mais, tchau tchau Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo Deixo o convite pra você se inscrever no canal E compartilhar o conteúdo Com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem Um grande abraço E até o próximo vídeo Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo Reserve um momento tranquilo em seu dia Pra que possa absorver melhor esse conteúdo Aqui faremos leituras e comentários de textos Dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus Que já passaram a sua mensagem Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada Assim como tem me ajudado E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão E claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar Se em seus relacionamentos Você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto Então é provável que você esteja confundindo O apego do ego e a dependência com o amor Não se pode amar alguém em um momento E atacar essa pessoa no momento seguinte O verdadeiro amor não tem oposto Se o seu amor tem um oposto Então não é amor Mas uma grande necessidade do ego De obter um sentido mais profundo E mais completo do eu interior Uma necessidade que a outra pessoa Preenche temporariamente É uma forma de substituição que o ego encontrou E por um curto período Ela parece ser mesmo a salvação Chega então um momento em que o outro passa a se comportar De um modo que deixa de preencher as suas necessidades Ou melhor, as necessidades do nosso ego As sensações de medo, sofrimento e falta Que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso Voltam a aparecer Como acontece com qualquer vício Ficamos muito bem enquanto a droga está disponível Mas chega no momento em que a droga não funciona mais Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem Nós a sentimos mais fortes do que antes E passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações Por isso nós o agredimos com toda a violência Que é parte do nosso sofrimento Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro Que é induzido a contra-atacar Nesse ponto o ego ainda está inconscientemente Esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação Seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento De forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento Todo vício surge de uma recusa inconsciente De encararmos nossos próprios sofrimentos Todo vício começa no sofrimento e termina nele Qualquer que seja o vício Álcool, comida, drogas legais ou ilegais Ou mesmo uma pessoa Ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento Essa é a razão por que passada a euforia inicial Existe tanta infelicidade Tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos Eles não causam o sofrimento e a infelicidade Eles atrasem a superfície O sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós Todo vício faz isso Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós E então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca Essa é uma razão pela qual muitas pessoas Estão sempre tentando escapar do momento presente E buscando algum tipo de salvação no futuro A primeira coisa que devem encontrar Caso focalizem a atenção no agora É o próprio sofrimento que carregam E é isso que mais temem Se ao menos soubessem como no agora É fácil acessar o poder da presença Que dissolve o passado e o sofrimento Se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade Como estão perto de Deus Evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento Também não é a resposta O sofrimento está lá de qualquer jeito Três relacionamentos infelizes em alguns anos Tem mais probabilidades de forçar você a acordar Do que três anos em uma ilha deserta Ou trancafiado em seu quarto Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão Isso também funcionaria para você Mais um tapinha de pelica Maravilhoso Vou te falar, viu É bem como ele falou E essa questão de vício Não é nem questão da gente É uma questão de vício, sim Mas não é nem questão de álcool, drogas Como que ele falou Mas qualquer coisa Qualquer coisa É incrível como a gente Tenta fugir do tédio Do sofrimento O tédio não deixa de ser um sofrimento A gente se sente incomodado Você quer sair daquele estado Você fala, nossa, mas eu estou perdendo meu tempo aqui Eu estou parado Eu não estou fazendo nada Em vez da gente se conectar com o nada nesse momento Aproveitar essa circunstância Para se conectar um pouquinho mais com Com esse estado, com essa ponte que nos liga O poder do infinito E a gente não quer fugir Toda vez a gente quer fugir A gente imagina que abandonar essa conexão com o mundo exterior É puro sofrimento Ai pai Mas faz parte Vamos que vamos Valeu Tchau, tchau Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo Deixo o convite para você se inscrever no canal E compartilhar o conteúdo Com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem Um grande abraço E até o próximo vídeo Olá Seja bem-vindo a mais esse vídeo Reserve um momento tranquilo em seu dia Para que possa absorver melhor esse conteúdo Aqui faremos leituras e comentários de textos Dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus Que já passaram a sua mensagem Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada Assim como tem me ajudado E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão E claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar Uma das coisas mais importantes no caminho espiritual E diria que a coisa mais importante É encontrar dentro de você A dimensão espiritual E o primeiro passo É encontrar a dimensão da quietude O que chamamos de silêncio É a ausência de ruído no mundo exterior Essa dimensão existe em cada ser humano Em muitíssimas pessoas Esta dimensão está coberta Por um excesso de pensamentos E pelas emoções que acompanham os pensamentos Como vocês provavelmente sabem Quase todo mundo Quase todo mundo Se identifica com o fluxo Com a corrente dos pensamentos Sem saber Uma coisa bem simples Uma coisa bem simples que você pode fazer Para desidentificar-se dos pensamentos É ficar consciente da calma Da respiração Da respiração Quando somos conscientes da respiração Não pensamos Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo Pensar e ser consciente Então esse é um convite A não pensar Por um momento E nesse momento Se abre A dimensão ao interior O silêncio é o idioma que Deus fala O resto é uma tradução mal feita Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo Deixo o convite para você se inscrever no canal E compartilhar o conteúdo Com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem Um grande abraço E até o próximo vídeo Olá Seja bem-vindo a mais esse vídeo Reserve um momento tranquilo em seu dia Para que possa absorver melhor esse conteúdo Aqui faremos leituras e comentários de textos Dos mais diversos filósofos Pensadores e gurus Que já passaram a sua mensagem Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada Assim como tem me ajudado E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão E claro Compartilhar o conteúdo Com quem precisar Não nego que podemos encontrar Uma forte resistência interna Tentando nos impedir De pôr um fim Em identificação com o sofrimento Isso acontecerá particularmente Se tivermos vivido intimamente Identificados com o sofrimento emocional Durante a maior parte da vida E se tivermos investido nele Uma grande parte Ou mesmo todo o nosso sentido De eu interior Isso significa que construímos Um eu interior infeliz Por conta do nosso sofrimento E acreditamos que somos Essa ficção fabricada pela mente Nesse caso Nosso medo inconsciente De perder a identidade Vai criar uma forte resistência A qualquer forma de não identificação Em outras palavras Você preferiria viver com o sofrimento Ser o sofrimento Assaltar para o desconhecido Correndo o risco de perder O seu infeliz Mas familiar Eu interior Se esse é o seu caso Observe a resistência dentro de você Observe o seu apego ao sofrimento Esteja muito alerta Observe como é estranho Ter prazer em ser infeliz Observe a compulsão de falar Ou pensar a esse respeito A resistência deixará de existir Se você torná-la consciente Poderá então dar atenção ao sofrimento Estar presente como testemunha E iniciar a transformação Se você Só você pode fazer isso Ninguém pode fazer por você Mas caso tenha bastante sorte Para encontrar alguém Intensamente consciente Se puder estar com essa pessoa E juntar-se a ela No estado de presença Isso poderá ser de grande utilidade Acelerando o processo Se isso acontecer A sua própria luz Logo brilhará mais forte Quando colocamos um pedaço de lenha Que tenha começado a queimar Há pouco tempo Perto de outro Que está queimando vigorosamente E depois separamos os dois novamente O primeiro tronco Passará a queimar Com uma intensidade muito maior Afinal de contas É o mesmo fogo Ser um fogo dessa natureza É uma das funções De um mestre espiritual Alguns terapeutas Estão aptos a preencher essa função Desde que tenham alcançado um ponto Além do nível de consciência E sejam capazes de criar E sustentar Um estado de presença Intensa e consciente Enquanto estiverem trabalhando com você A razão pela qual Não colocamos a mão no fogo Não é o medo E sim a certeza De que vamos nos queimar Não é preciso ter medo Para evitar um perigo desnecessário Basta um mínimo de inteligência E bom senso Nessas questões práticas É muito útil Aplicarmos as lições do passado Mas se alguém nos ameaça com fogo Ou com violência física Talvez experimentemos uma sensação como medo É uma reação instintiva ao perigo Sem relação com a doença psicológica do medo Que estamos tratando aqui A doença psicológica do medo Não está presa a qualquer perigo imediato Concreto e verdadeiro Manifesta-se de várias formas Tais como agitação Preocupação Ansiedade Nervosismo Tensão Pavor E fobia E etc Esse tipo de medo psicológico É sempre de alguma coisa Que poderá acontecer Não de alguma coisa Que está acontecendo nesse momento Você está aqui e agora Ao passo que a sua mente está no futuro Essa situação cria um espaço de angústia E caso estejam identificados Com as nossas mentes E tivermos perdido o contato Com o poder e a simplicidade do agora Essa angústia será Nossa companhia constante Podemos sempre lidar com uma situação No momento em que ela se apresenta Mas não podemos lidar Com algo que é apenas uma projeção mental Não podemos lidar com o futuro Além do mais Enquanto estivermos identificados com a mente O ego rege as nossas vidas Como mencionei anteriormente Por conta da sua natureza ilusória E apesar dos elaborados mecanismos de defesa O ego é muito vulnerável e inseguro E vê-se mesmo em constante ameaça Esse é o caso aqui Mesmo que o ego seja muito confiante Em sua forma externa Agora lembre-se que uma emoção É a reação do corpo à mente Que mensagem o corpo está recebendo Permanentemente do ego O falso eu interior construído pela mente Perigo Perigo, estou sob ameaça E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro O medo parece ter várias causas Tememos perder, falhar, nos machucar Mas em última análise Todos os medos se resumem a um só O medo que o ego tem da morte e da destruição Para o ego, a morte está bem ali na esquina No estado de identificação com a mente O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida Por exemplo, uma mesma coisa Aparentemente trivial ou normal Com a necessidade de estar certo em um argumento E demonstrar a outra pessoa que ela está errada Defendendo a posição mental Com a qual nos identificamos Acontece por causa do medo da morte Se estivermos identificados com uma atitude mental E descobrimos que estamos errados Nosso sentido de eu interior Baseado na mente Corre um sério risco de destruição Portanto, assim como o ego Você não pode errar Errar é morrer Muitas guerras foram disputadas por causa disso E inúmeros relacionamentos foram destruídos Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente Não faz a menor diferença para o nosso eu interior Estarmos certos ou errados Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente De ter sempre razão O que é uma forma de violência Vai desaparecer Você poderá declarar de modo calmo e firme Como se sente ou que pensa a respeito de algum assunto Mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa O sentido do seu eu interior Passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro Dentro de você Não mais de sua mente Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência Ao testemunhá-lo Você deixa de se identificar com ele Sob a luz da consciência O padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder Tão prejudiciais aos relacionamentos O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força O verdadeiro poder é interior E está à sua disposição agora O medo será uma companhia constante Para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente E, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder O eu profundo enraizado no ser O número de pessoas que conseguiram alcançar O ponto além da mente Ainda é extremamente pequeno O que nos leva a presumir Que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece Vivem em um estado permanente de medo Só o que varia é a intensidade Ele flutua entre a ansiedade e o pavor Numa ponta da escala e um desconfortável Vago e distante sentido de ameaça na outra Muitas pessoas só tomam consciência disso Quando o medo assume uma de suas formas mais agudas Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo Deixo o convite para você se inscrever no canal E compartilhar o conteúdo Com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem Um grande abraço e até o próximo vídeo Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo Reserve um momento tranquilo em seu dia Para que possa absorver melhor esse conteúdo Aqui faremos leituras e comentários de textos Dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus Que já passaram a sua mensagem Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada Assim como tem me ajudado E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão E claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar O barulho que vem de vez em quando da base aérea Pode ser considerado um tipo de limitação Se não tivermos uma boa noite de sono Porque nosso colega ronca Vamos considerar isso uma limitação relativamente pequena em nossa vida Mas existem as grandes limitações E isso também tem a ver com o mundo da forma E é isso que o mundo da forma faz Podemos trocar as limitações É claro que é possível melhorar nossa vida no nível da forma Não há nada de errado com isso Desde que não estejamos buscando a nós mesmos ali É bonito brincar com as formas da vida Agora vou ganhar dinheiro Vou me dedicar a isso No entanto, não devemos esperar Que só seremos alguém quando conquistarmos o que desejamos Ser alguém não é algo a ser obtido Por meio do dinheiro ou do futuro Portanto, podemos brincar com o mundo da forma E há algo de milagroso nisso Quando paramos de exigir que este mundo nos faça felizes Não importa onde estamos Nem a situação que estamos vivendo Nem as pessoas que encontramos Nem o lugar onde estamos indo Consideramos tudo muito satisfatório Porque tocamos dentro de nós Que é mais profundo que o movimento do pensamento Que é mais profundo do que a forma O movimento do pensamento ainda é forma Então tudo se resume a um simples fato De aceitarmos intensamente o momento presente Sim, mas necessitamos de um certo grau de presença Para sermos capazes de aceitar o presente como é Em vez de sermos dominados por um velho padrão reativo E governados pelo eu ficcional Que afirma que isso não se encaixa na nossa história Como posso ajustar isso em mim? Isso não completa a minha história Na verdade, nem deveria estar na minha história Desapareça Muitas pessoas são como histórias flutuantes Quando encontram outras pessoas Não querem estar com elas Pedem a elas que saiam das suas histórias Quero outra pessoa no seu lugar E repetindo Quando damos um passo além Saindo do movimento do pensamento A quietude e a paz surgem E nos harmonizamos com o que seja o presente Isso é tudo Ficamos em harmonia com o que existe Não importa que forma tenha De qualquer jeito Isso vai mudar logo, logo E há pessoas Que estão paralisadas há anos Em geral, por causa de um padrão De resistência interior Que as mantém presas naquela situação Esse padrão diz Quero sair deste lugar horrível em que estou No entanto, todos os dias Elas vão para o escritório e repetem isso A mesma energia está ali A mesma negatividade e resistência E elas continuam onde estão Portanto, existem pessoas Tradicionalmente as que trabalham em órgãos públicos Que carregam muita frustração Não sei se isso acontece Provavelmente sim Mas há gente assim em todos os lugares E essas pessoas sempre se perguntam Por que estou parado aqui nesse emprego chato? Com todas essas pessoas insuportáveis Que não param de me pedir alguma coisa E 25 anos depois Elas ainda estão paradas ali Até ouvirem a mensagem De que é possível viver de outra maneira Que podem dizer sim Não dizer sim a alguma história Ou pensamento Como, tudo bem, posso aceitar Que passei 25 anos nesse escritório pavoroso E que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui Também posso dizer sim Porque li isso num livro por aí Não, isso não tem nada a ver Com aceitar algum tipo de história Sobre a nossa vida Se estivéssemos na prisão e disséssemos Posso muito bem admitir que tudo deu errado na minha vida Estou aqui há 20 anos e tenho que ficar com mais 15 Aceito que sou um tremendo fracasso Dizer sim ao momento presente Significa aceitar o presente momento E não alguma história Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo Deixo o convite para você se inscrever no canal E compartilhar o conteúdo Com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem Um grande abraço E até o próximo vídeo